Não vou comentar sobre o gol, até porque o Fernando é um dos nossos líderes dentro do grupo, mas infelizmente foi soltada a bola ali e acabou, acabamos tomando o gol. Mas somos valentes, somos determinados, tivemos coragem de procurar o empate, de lutar pelo empate, e o time deles está de parabéns pela determinação, pelo companheirismo. E a gente já sabia que isso ia acontecer, porque aconteceu com o esporte e aconteceu também com a portuguesa. Você acha que a principal falha do Vitória foi o setor de criação, Bernardo, insistir em muitas bolas cruzadas, por exemplo? A criação do Vitória, se você olhar o começo de jogo, é o Lúcio Flávio. E ele tinha o número 7 na sua captura a todo momento. A gente entende que isso realmente é um bom marcador. O melhor marcador dos times tem marcado sempre o Lúcio Flávio. Quando eles bobeiam, acaba sempre saindo alguma jogada. Então, depois do segundo tempo, eu coloquei dois jogadores de ofensividade, eu coloquei o Geovane juntamente com o Lúcio. E a gente tinha que colocar os jogadores que atacassem, que procurassem os lados do campo para chegar ao objetivo. Só não foi feito o gol porque, não vou dizer a capacidade desse ou daquele, não foi feito o gol porque erraram. Simplesmente isso. Agora que as chances tiveram, dentro da área, logicamente, sempre marcadas por dois, três grandalhões, isso teve também. Que teve tempo demais o goleiro do adversário no chão, faz parte de uma jogada dele. Então a gente não pode se esquentar a cabeça com isso. Mas que realmente não tomou conta da partida como se devia do arbitragem, não tomou. A questão emocional do time me preocupou, principalmente no primeiro tempo. Os goleiros fizeram muita cera, os jogadores já estavam irritados. Naquele momento eu vi, inclusive, que você parece que chamou o Marquinhos a atenção, quando teve aquela confusão no meio de campo. Me preocupou bastante nesse momento? Não, eu não estava preocupado com o adversário. Lógico, eu estava preocupado com o adversário de a gente superá-lo. Mas eu já estava superando. Eu tinha tido duas ou três jogadas ali com o jogador deles com o cartão, com uma jogada mais forte e não foi tomada a posição nenhuma. Mas eu também não tenho nada a falar da arbitragem pela boa partida que fizemos, principalmente no segundo tempo, por luta, determinação, garra. Não faltou isso para ninguém e ninguém que saiu também encheu por não estar participando do resto do jogo. O Marquinhos foi muito bem marcado, os jogadores nossos que sofreram o contra-ataque, tinha uma recuperação muito rápida. Pode ser que o Mineiro não tenha acertado todos os passos, mas ele teve uma garra muito grande, não desistindo nunca de tomar a bola do adversário para a gente conseguir esse empate. Eu acho que foi importante o resultado pela luta. Se nós tivéssemos sido um time pacato e não conseguíssemos esse empate, eu acho que eu estaria muito mais preocupado.